Edson e Hudson, Júlio Torres! Bora com nós, você! Na fama, na fama, na promocê! No primeiro encontro eu fui de sapapênis, o lugar da bota Porque me falaram que é dos gola, bota o que ela gosta E nós foi ficando, continuando E eu achando que tava agradando Me fantasiando de um bando Gastando uma nota com os fãs, mano Até chegar uma foto dela no roteio Debaixo de um chapéu lascando aquele beijo Aí eu vi que tanto faz a butina, o alçaro, o vejo, o paieiro O final é o mesmo Ela só quer a pirada de boy Igual uma doi traiada, é tudo igual pelada Ela ilude o playboy e o cowboy Ela só quer a pirada de boy Na suíte ou no mato, é tudo igual pelada Ela ilude o playboy e o cowboy Isso, boy! No primeiro encontro eu fui de sapapênis, o lugar da bota Porque me falaram que é dos gola, bota o que ela gosta Nós foi ficando, continuando E eu achando que tava agradando Me fantasiando de um bando Gastando uma nota com os panos Até chegar uma foto dela no roteio Debaixo de um chapéu lascando aquele beijo Aí eu vi que tanto faz a butina, o alçaro, o vejo, o paieiro, o final é mesmo Ela só quer a pirada de sonho Igual uma doi traiada, é tudo igual pelada Ela ilude o playboy e o cowboy Ela só quer a pirada de sonho Na suíte ou no mato, é tudo igual pelada Ela ilude o playboy e o cowboy Ela só quer a pirada de sonho Igual uma do oi traiada, é tudo igual pelada Ela ilude o playboy e o cowboy Ela só quer a pirada de sonho Na suíte ou no mato, é tudo igual pelada Ela ilude o playboy e o cowboy E só vai Vai demais! É a sua ilusão! E caramba!